O advogado que faz parte da campanha de Wellington Moura, candidato a prefeito em São João do Soter, Luiz Edmundo, chegou em Caxias na tarde desse sábado em um carro adesivado com motivos da campanha da qual faz parte. Veículo onde também estava a comandante do policiamento em São João do Soter, Sargento Valkyria, que trouxe com ela a bolsa da prefeita de São João do Soter, apreendida em uma residência, residência que estaria alugada para a campanha de Wellington Moura. Rapidamente eles entraram no prédio da delegacia regional. Luiz Edmundo é acusado por assessores da prefeita de São João do Soter, Josa Silva, de ter roubado a bolsa da prefeita dentro de um carro enquanto ela realizava a atividade de campanha. Sim, porque ele roubou a bolsa, entendeu? Ele roubou a bolsa e foi no meio de todo mundo, entendeu? Então a bolsa da autoridade massa do município e teve toda a regalia de vir no seu carro com adesivo ainda do candidato que ele apoia. Eu achei isso um absurdo, porque se fosse eu, eu tinha vindo de Camburão, mas como, não sei por quê, não sei por qual motivo, ele não foi conduzido. Nesse vídeo, é possível ver o momento em que populares integrantes da campanha de Josa Silva, que é prefeita e candidata à reeleição no município, insistem para que o advogado seja preso em flagrante após ter cometido o suposto ato criminoso. O que é que está faltando para esse rapaz ser conduzido? Está faltando, eu já vou sair daqui. Estou aguardando a viatura de Caxiça que vai levar, porque eu não posso me deslocar daqui, tirar o pulso da campanha, sem ninguém. Mas ele está preso, então, né? Aqui dentro ninguém se acordou. Eu vou conduzir a pessoa que me entregou a bolsa. Pouco tempo depois, a bolsa foi apreendida pela polícia. Enfim, a polícia acabou de receber a bolsa da prefeita. A turma do 12 tomou a bolsa da prefeita, a polícia acabou de recuperar. Em Caxias, nossa reportagem tentou falar com o advogado Luiz Edmundo, que está sendo acusado do roubo da bolsa. Estão lhe acusando de... As pessoas que estão acusando nem estavam lá no momento. Mas elas disseram que foi você que pegou, né? É, quem tem boca diz o que quer, né? É verdade. Não, eu não vi. Eu não estava lá no momento que pegaram a bolsa. Não, né? Não foi você que pegou, então? Não, de jeito nenhum. Quem foi? Este advogado explica como tudo aconteceu. Ele diz que a bolsa foi roubada após pessoas em um veículo interceptarem o carro onde estavam assessores da prefeita. Houve até luta corporal. Infelizmente, essa situação procede, né? O prefeito estava se deslocando na cidade. Quando ele e outras pessoas tentaram interceptar o veículo dela, não logaram o êxito, mas no veículo... Tinha um outro veículo atrás, que eles não sabiam de quem era, que era das pessoas que acompanhavam a prefeita. Quando eles pararam o veículo, inclusive, chegaram ao ponto de atravessar um veículo do chamado Amarok, do rapaz chamado Fábio, se não me engano, impedindo o progresso da parte do cargo dos assessores da prefeita. E nesse espaço de tempo, um das pessoas, o senhor Silva Ramos, como é conhecido na cidade, abaixou o ouvido questionando o que estava acontecendo, por que isso, né? Quando, de repente, um senhor chamado Luiz Edmundo avançou com o intuito de pegar, com a intenção de roubar a bolsa que estava com o senhor Silva Ramos. Penso eu que ele imaginou que era a bolsa da prefeita. E aí, aconteceu uma briga corporal dentro do veículo, entre o senhor Luiz Edmundo e o Silva Ramos. Quando o Silva conseguiu recuperar a bolsa, entregou para um rapaz chamado Fábio, que também estava no carro. No plantão policial, o delegado regional escutou os envolvidos e testemunhas. Na saída, a comandante do policiamento de São João do Soter não quis gravar entrevistas sobre o caso para explicar tanto porque o advogado não foi preso em flagrante nem porque ela chegou no mesmo veículo onde estava o acusado, em vez dele ter sido conduzido na própria viatura da Polícia Militar. Mais cedo, no programa Contraponto da TV Guanaré, o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Major Krajewski, disse que a Polícia Militar não havia constatado o flagrante e que os envolvidos iriam ser convidados a prestar esclarecimentos junto à polícia. Até porque não houve flagrante algum até agora. Não foi constatado qualquer tipo de flagrança. Quer dizer, para a polícia no momento não está confirmado de que ele subtraiu a bolsa. Não, há uma animosidade e há uma bolsa que supostamente teria sido subtraída. Aí, a Polícia Militar, ao chegar, acalmou os ânimos, reestabeleceu a ordem no local, está solicitando a presença de todos no distrito policial.